1, 2, 3 e... Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu tô aqui com a minha amiga Marina Oi gente Eu acho morta E a gente veio gravar um Eu Nunca Faz de novo, Marina tá... Marina tá... Tá morrendo Vai! 1, 2, 3 e... Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu tô aqui com a minha amiga Marina Oi gente E a gente veio fazer um Eu Nunca Ou Eu Já Que vai ser o seguinte, a Rafa tá ali Oi De produção e ela vai fazer as perguntas que vocês mandaram lá no meu Insta Que é Malu Altman e da Marina Marina Fasjornik E a gente vai ter que responder se já fez ou nunca fez A gente vai começar com 10 e vai abaixando a cada coisa que a gente já fez Vamos lá Eu Nunca Falei com uma pessoa achando que estava falando com a outra Cara, não foi assim comigo, tipo, eu era menor E eu fui pegar no braço do meu pai pra abraçar e eu peguei no de outra pessoa, isso conta? Ah, acho que não, tu não tava tipo falando, sabe, achando que tu tava falando com aquela pessoa Tá, então não Eu já mandei mensagem errado Eu nunca Eu já? Uma vez eu ia fazer um negócio com uma marca Ai, meu Deus E aí eu fui, eu tava mandando pro nosso grupo de amigas um vídeo de uma guria Fui mandar pro direct, eu mandei pra marca que eu ia fazer um negócio Cara, eu depois, eu não vi que eu tinha mandado Porque senão eu apagava Você avisaram? Responderam Você me chama Ai, meu Deus Já fiz isso umas duas vezes, eu já mandei pra própria pessoa também Então conta, eu acho Então conta Vai, eu já Tu nunca mandou mensagem errado? Não Todo dia Vai Vai Eu nunca disse que amava essa amiga, mas na verdade não amava Amiga, tipo, amava ou não amava? Não Nossa, eu já Já? Tu já, né Não Não, tipo, nunca disse Ai, te amo Eu nem sou muito carinhosa, assim Tipo, não sei Eu sou Falça Vai, próxima Eu nunca roubei alguma coisa Ah, quando eu era pequena Tipo, não roubar, tipo, hoje em dia Mas quando eu era pequena Eu ia num mercadinho Ai, meu Deus Tinha um saco de feijão Sabe aquele Ai, tá E daí, tipo, eu ficava me metendo na comida Uma vez eu botei um monte de feijão na minha bolsa Eu botava no bolso da calça É, e daí Nossa, minha mãe descobriu isso aqui Mas era tipo uns feijão, assim É, é feijão, gente Mas então, eu acho que conta E aí, uma vez eu peguei um negócio sem querer Eu fui numa papelaria e eu comprei um carimbo E quando eu cheguei no caixa Eu não vi, tipo, quando Ah, não, eu já tinha passado no caixa, já tinha pagado Só que daí eu não achei mesmo na sacola Eu achei que tinha esquecido no caixa Então eu fui lá e peguei outro Quando eu cheguei em casa eu vi que tinha pegado os dois E minha mãe achou que tinha roubado o negócio Só que não foi de propósito, foi sem querer Eu acho que eu devolvi Então, dois Tá empatado É Eu nunca saí de sala por fazer bagunça Nossa, semana passada Não, eu já Que é a aula inteira foi Eu nunca saí de sala Eu já levei ocorrência Mas... Ah, não, já sim Esse ano, uma vez Na aula de... Eu saí na Geografia Na aula de Matemática Eu tava falando com uma Gabriela Acho que era, sei lá E eu só sei que a professora tava brava Ela me mandou sair Mandou eu E eu não lembro se era o Gabriel Enfim, eu e mais alguém saímos Só que tava a sala toda falando Só que daí ela viu Não, eu e a Helena A gente tava na aula de Geografia E a gente tava rindo muito Porque assim... Abaixa para tudo Sim, o professor ele tava falando Eu falei assim Daqui a pouco eu vou mandar ele calar a boca Porque eu não aguento mais ouvir a voz dele E a Helena começou a rir muito E a gente começou a rir Daí a professora falou assim Se vocês não calarem a boca eu vou tirar vocês sal E a gente não calou a boca Porque a gente continuou rindo E a gente tirou a gente sal Não, eu fui uma vez, mano Mas fui Eu fui uma vez só também Vai, próximo Eu nunca fingi que tic tac era remédio Eu já? Nossa, isso é direto Vai Eu nunca menti pros meus pais Eu já? Pera Tipo, eu já menti, mas eu não fico Hoje em dia eu não pinto mais muito Porque a mãe sempre descobre Então tipo... E né, eu fico mal Eu também fico mal Porque depois tu vai sempre te descobre Tu sempre se ferra e tu vai se arrepender Sim Fiquei de recuperação Eu nunca fiquei de recuperação Tu já? Sim, esse ano Ah, no meio do ano, né? Não, eu não Rafaela Rafaela já passou Tem três direto Tem três Tem três Vai É... Eu nunca fiz birra pra ganhar algo Já? Mas nunca funciona com a minha mãe birra Cara, quando eu era pequena é já Até hoje ainda É tipo isso Até hoje também Talvez Eu nunca roubei docinho antes do parabéns Já? Meu, direto Sempre, às vezes eu faço umas máfia Pra pegar docinho assim Eu faço assim na frente da mesa do bolo meu Eu pego assim Uma vez, era uma festa de aniversário Deve ter... Ah, eu peguei morango da festa toda Devia ter uns nove anos assim E tava o bolo E cara, eu peguei pelo menos uns cinco docinhos Aqueles... Aqueles... Sabe aqueles... Era tipo um canudinho assim De brigadeiro dentro Aqueles... 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 Eu não queria mandar print pra alguém de uma conversa E acabei enviando pra pessoa que eu estava conversando Não... Quase aconteceu comigo Não, eu fiz como eu disse Tipo, eu já fiz assim De... Eu tava falando num grupo das minhas amigas E daí eu acabei mandando pra uma marca Que eu ia fazer um negócio Agora eles vão saber que era pra ele Eu mandei errado Eu mandei tipo O negócio da guria que a gente tava falando No grupo... Era pra eu mandar pro grupo das minhas amigas Eu mandei pra essa marca E eles viram responder Não... Mas tipo, pra pessoa Da conversa que tu tirou print Não... Não, eu nunca fiz isso Nunca foi então Ahn... Eu nunca fiz xixi na cama Já Direto? Até hoje Eu nunca bebi água do bebedouro E por que tu faz pergunta como Com essas porra aqui? Ai... Ai... Nunca bebi água do bebedo Eu nunca... Vai... Eu nunca... Eu nunca saí da barriga do meu amor Vai... Vai... Faz outra Vai... A gente começa Não, vai... Continua Tá, eu tô com dois E a Marina tá com um Continua Eu nunca fui pra Marica Eu não Eu já... A Marica... Eu nunca Vai... Tu já acabou as tuas, não é? Eu tenho mais duas Então manda mais uma pergunta aí Tá, gente Eu ganhei Fizemos um vale pra você Gente, esse foi o vídeo A Marina perdeu Eu sobrei duas E rirar lá Não sobrou nenhuma E rirar lá Então fica aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado Abaixa o cabeção Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu gostei Se inscreve aqui embaixo no canal Me segue nas redes sociais Não 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 segue nas redes sociais Pode dar um sonho se tu não seguir a gente O Insta dela Vou te banir do YouTube O Insta dela é Marina Bacione O dela é Rafa Dufi Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau